Sabe aquele lugar perfeito que você sempre sonhou pra você e sua família? Ele existe e está pertinho da gente e se chama Chá Criamento Jerusalém. Um projeto novo que integra a harmonia da natureza com a estrutura que você precisa. Empreendimento 100% finalizado, pronto pra entrega. Toda documentação já aprovada e regularizada. E o melhor, há 30 minutos do coração de Valadares. Chá Criamento Jerusalém. Chegou a hora de você viver esse sonho. Chegou a hora de você viver.